Gente da melhor qualidade, tô falando do Maurício mais o Samuel O Maurício é compostor, o Samuel é o violeiro dos bancos, cantador também Vamos cantar um chamamé pantaneiro Opa, terra do tereréi da manhã bonita Vamos cantar um chamamé pantaneiro então O nome dessa canção é A Melhor Coisa Que Eu Tive A Melhor Coisa Que Eu Tive, rapaz Quando o povo faz silêncio fica melhor ainda, quer ver? A melhor coisa que eu tive Aô, barbaridade, Marco Brasil O homem que onde passa deixa saudade Já foi o tempo Você foi a melhor coisa que eu tive Também foi a pior desilusão Depois de você não amei ninguém Com outra foi fracasso e ilusão Acreditei demais nesses momentos Que juntos nós passamos lado a lado Você não deu valor ao sentimento E agora eu vejo é tudo acabado Segura O tempo já passou E eu fiquei aqui nessa saudade Como vou negar ao coração Se ainda eu te amo de verdade O tempo já passou E ainda guardo aqui do pensamento Como vou esquecer nossos momentos Se ainda eu te amo, meu amor E o telefone de contato, Mauricião? Samuel, parabéns, viu, velho? Muito obrigado, Marco Brasil É isso, rapaz O nosso telefone de contato, qual que é, Samuel? Pra você contratar Maurício e Samuel 6792780593 Só falar aí com a gente mesmo Pra contratar Maurício e Samuel Um abraço a vocês Garimpando mais uma dupla Nesse rico estado do Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul